Nos termos do precedente regimental número 43-2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática para discutir o PLC número 19-2021, que dispõe sobre normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte e de telecomunicações, a Lei das Antenas Municipal. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática está assim constituída. Pedro Duarte, presidente, Carlos Bolsonaro, vice-presidente, William Seri, Vogal. A audiência em ambiente híbrido conta com as seguintes presenças. Pedro Duarte, presidente, vereador William Seri. Presente, presidente. Muito obrigado. Eu vou aqui listar nossos convidados, já estão pelo Zoom, também aqui no presencial, mas a audiência pública de hoje conta com a participação dos seguintes convidados. Senhor Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel. Senhor Humberto Pontes, representante da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Senhor Marcos Ferrari, presidente da Conexis, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Senhor Felipe Meyer, presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado do Rio de Janeiro, o Sinditec, e do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan. Senhor Guilherme Penelo Temporão, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, minha querida PUC-Rio, e também em breve teremos a presença do senhor Preto Zezé, que é presidente da Central Única das Favelas, a CUFA. E também registrando aqui o senhor Ricardo Alves, está ao meu lado no presencial, representante da TIM, e o senhor Marco Canonja, que tem me ajudado muito, me apoiado muito a entender essa pauta das telecomunicações e atua diretamente no setor aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos. O vereador William Serig, se quiser, deixe já tecer algum comentário, depois eu vou franquear a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, boa tarde aí a todos. Parabéns, presidente, por essa mais uma audiência que o senhor está presidindo aí. A gente é de uma realidade, de uma relevância muito grande para a gente, justamente falar de conectividade. Eu que venho de uma região da cidade do Rio de Janeiro aqui, na Zona Oeste, estava vindo agora de Santa Cruz, cheguei aqui agora em Campo Grande, falando uma agenda lá e assim, a gente vê que quanto mais periférico a gente fica, mais a conectividade é uma realidade. A exclusão digital é uma realidade que a gente já vem falando bastante no próprio plano diretor, a gente vem sempre pontuando aqui das formas que a gente sabe, que a tecnologia de alguma forma vai interligando mais as pessoas, mas existe uma exclusão digital imensa, principalmente nas periferias, principalmente aqui na Zona Oeste. Então, eu acho que a comissão, a gente da comissão, e o senhor aí na condução de vossa excelência, mais um passo importante para a gente discutir e entender de que forma a gente, essas antenas vão ser instaladas no Rio de Janeiro, a gente pode ser aí, a partir do 5G, ter essa possibilidade de implementação, porém que de forma alguma, de jeito nenhum, tem que ser priorizada, as partes já são mais ricas, mas sim, tem que ser uma coisa, tem que ser uma implementação que combate também desigualdade, porque hoje a gente sabe que toda, quanto mais conectado as pessoas estão, quanto mais a tecnologia está presente na vida de cada um aí, dos coletivos, do indivíduo, enfim, mais possibilidades, mais oportunidades, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, a inteligência artificial, vamos colocar assim, que precisa muito da internet e tudo mais, se já era uma realidade do futuro, a gente está vivendo isso, a pandemia trouxe isso para cada vez mais perto, mais próximo das nossas vidas. Então, acho que a gente, na comissão aqui, na condução de vossa excelência, é muito importante essa discussão e entender como é que vai ser implementado isso sempre, mais uma vez, presidente, frisando, é importante que a gente sempre combate a desigualdade nesse processo. Obrigado e é importante ouvir os outros amigos aí. Obrigado, presidente, boa tarde. Muito obrigado, vereador Willis Siri. Inclusive, fazer um comentário rápido sobre, primeiro, muito importante todo o ponto que o senhor levantou com relação à conectividade em todas as cidades, é uma das prioridades que nós temos, que nós vamos certamente defender. Lembrando um pouco do histórico desse projeto, o presidente, o vereador Carlo Caiado, tinha apresentado, já no final do ano passado, um projeto que versava sobre a atualização da nossa lei das antenas, mas nós queríamos fazer algumas correções e regimentalmente vimos que o caminho mais rápido seria arquivar o último projeto e propor o novo. Ele, gentilmente, me concedeu também coautoria. Então, o presidente, o vereador Carlo Caiado, é coautor no projeto e, inclusive, no futuro, quando o projeto for à plenária e precisar do parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu regimentalmente não poderei dar o parecer. O vereador Willis Siri é um dos que poderá dar, então, muito importante também, esse acompanhamento do tema. E vou passar ao João Senise, que é assessor do vereador Carlo Caiado, que vai fazer um comentário em nome do vereador. Alô, alô. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Pedro, vereador Siri, demais participantes. É só, em nome do vereador Caiado, agradecer, vereador Pedro, por ter conduzido essa reunião hoje. É um projeto muito importante de inclusão social, de desburocratização e de incentivo a uma melhor conectividade na cidade. E muito feliz também de ter o apoio de várias associações aqui na busca dessa melhoria da legislação. E, obviamente, colocar o gabinete à disposição, acho que tanto do vereador Caiado quanto do vereador Pedro, para que a gente possa, o quanto antes, aprovar essa melhoria na legislação aqui no Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos pela presença e, vereador Pedro, pela condição dos trabalhos. Muito obrigado, Senise. Mande um abraço ao nosso sempre querido vereador Carlo Caiado. Eu vou começar a sugerir que a apresentação comece pelo senhor Luciano Stutz, mas, caso os senhores entendam que é melhor começar por alguém, pelo encadeamento das apresentações, o menor problema. Mas, como já estive com alguns dos senhores, pela minha cabeça, acho que o Stutz tem uma apresentação com relação a SPL bem montada, mas, como os senhores preferirem. Se alguém preferir falar antes, não há problema algum. Vereador, pela ordem, então, se eu pudesse sugerir, o Humberto, se ele já estiver aí online, o Humberto da Anatel, ele faz uma boa introdução sobre a importância do 5G. Se ele estiver, então, aí... Eu te peço para que eu faça o fim, porque eu ainda não consegui resolver o problema aqui da câmera e do compartilhamento de assistência. Tá ótimo. Então, vereador, eu, Luciano Stutz, faço a primeira apresentação, então. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Ok. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Stutz, sou presidente da Abreintel, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. Nós vimos trabalhando aí com o gabinete do vereador Pedro Duarte nos últimos meses, discutindo as normas dessa nova... Projeto de Lei Complementar 019 de 2021, a gente entende que coloca o Rio de Janeiro na rota do investimento do 5G, por proporcionar uma atualização da legislação municipal vigente e, principalmente, por arminhar essa legislação à legislação federal, que é a Lei Geral de Antenas 13.116, e também o Decreto Federal 10.480, que traz definições importantes de telecomunicações e direcionamentos de como as cidades devem adaptar as suas legislações para receber o 5G e suas novidades. Então, a gente vai trazer aqui uma breve apresentação, vereador, sobre exatamente uma introdução do 5G e falar qual a importância dessa nova legislação e o que ela vem substituindo na legislação antiga, que realmente impõe algumas restrições à implantação de infraestrutura de telecomunicações. Então, rapidamente, eu vou só aqui compartilhar a nossa tela. Pronto, espero que todos já estejam vendo a nossa apresentação por aí. Rapidamente, abre Intel, então, a Associação das Empresas Detentoras das Torres de Celular. São nossas associadas a Telcos, Centennial, Towers, IHS, Grupo Torres Sur, QMC, América Antágua e SBA. A nossa função é colaborar com a administração pública, como entidade técnica e consultiva, para ajudar exatamente nessa modernização das leis municipais e apoiar a desprocratização dos processos de licenciamento e incentivar e estimular o emprego da conectividade para, também, como o vereador Unia Siri bem falou, redução da desagradade social e desenvolvimento econômico das cidades brasileiras. Só para a gente lembrar, estamos aí às vésperas de um leilão do 5G, mas a gente não está falando só aqui de conectividade 5G, como também de conectividade 4G, que ainda necessita das torres, também das infraestruturas primárias de grande porte, que, principalmente, são aplicados na periferia para promover, então, para promover essa expansão da conectividade e levar o sinal de 4G a comunidades não atendidas ou que ainda contam com um sinal residual. Então, em que nós acreditamos exatamente nessa conectividade como ferramenta de desigualdade social e como alavanca para desenvolvimento econômico? Aí são três exemplos que saíram há pouco tempo em matérias jornalísticas. O Levi, em Volândia, em Goiás, no interior de Goiás, a Ângela Araquara, em São Paulo, e o Arthur, em Alenquer, no Pará. São pessoas que, por aproveitar somente essa conectividade residual, tiveram que arrumar as suas soluções peculiares para conseguir chegar perto do sinal. Em alguns desses casos, comprovadamente, como outras grandes cidades brasileiras, por falta da infraestrutura que, às vezes, as leis municipais impedem o seu emprego. Então, o nosso trabalho aqui hoje é discutir uma lei que retire essas restrições à implantação dessa conectividade, dessa infraestrutura, para que a conectividade chegue a todos os cantos do Rio de Janeiro. Aqui, caro presidente, só para traçar aqui um panorama do que nós estamos falando, muitos serviços digitais dependem da conectividade para virar realidade. Aqui tem um gráfico à direita, um mapa, essa zona azul um pouco mais escura, que está no lado superior do gráfico, e à direita, representam, essas bolas representam serviços que serão viáveis apenas com 5G. Os carros autônomos, a realidade aumentada, a realidade virtual, a internet tátil. Dentro do panorama da área azul mais clara, os serviços que hoje são prestados por tecnologia 4G. Então, a gente vai ver que, por exemplo, com um delay mais alto, que é a parte de baixo do gráfico, e com a velocidade menor, e dentro da região do 4G, a gente já pode ter controle remoto de devices, já pode ter jogos em tempo real, já pode ter uma chamada bidirecional de vídeo, já pode ter e-call dos automóveis. Mas, algumas desses serviços, por estarem exatamente nessa zona limítrofe, entre 4G e 5G, como é o caso aí da videoconferência para várias pessoas, como essa que estamos fazendo aqui, ela hoje tem exatamente na pandemia, como o vereador Nansiri trouxe para a gente, que a pandemia acelerou essa realidade, a pandemia também revelou que algumas cidades e algumas localidades que estejam mal cobertas com 4G não conseguem ter esse serviço em sua plenitude, prejudicando assim, então, no caso prático, exatamente a aula online das nossas crianças, das periferias, e também a possibilidade dos trabalhadores fazerem as suas atividades remotamente a partir de casa. Uma realidade escancarada pela pandemia, mas que atinge principalmente as zonas periféricas, onde essa restrição legal de aplicação de infraestrutura acontece de maneira mais cruel e mais acirrada. E agora estamos às vésperas de um edital do 5G, e já tem data. O 5G vai chegar nas capitais no Brasil, de acordo com o edital aprovado já no Conselho da Anatel, que está agora sob revisão do TCU, o 5G vai chegar nas capitais brasileiras, 5G de verdade, stand alone, em julho de 2022, com as novas frequências. E já que é julho de 2022, para esse mundo de telecomunicações, julho de 2022 é amanhã. A gente, então, tem um grande desafio aqui, discutir essa lei, discutir uma lei moderna, ajustar procedimentos de todas essas capitais para fazer um licenciamento rápido, preferencialmente de maneira eletrônica, para que a gente possa construir as infraestruturas, e olha, uma torre, por exemplo, só aqui para deixar claro para vocês, entre você ir a campo, localizar um terreno, fazer o projeto, licenciar, construir, entregar uma cobertura, pode levar entre 10 a 12 meses. Por isso que a gente fala que, para o mundo de telecomunicações, o 5G em julho de 2022 já é amanhã. Então, a gente tem um grande desafio de data de fazer não só a aprovação dessa lei, mas também acertar os procedimentos de licenciamento para proporcionar um 5G em sua plenitude para a comunidade carioca e poder levar a conectividade aos vários cantos da cidade. Aqui, em azul, logo abaixo no meu slide, a gente vai ver e por que esse desafio é tão grande? Por que a tecnologia 5G, devido a sua baixa latência e o range de frequências que ela usa, a partir de 3.5 GHz até 26 GHz, ela requer um número de antenas, antenas, não torres, bem maior que o 4G, por exemplo. Se a gente comparar com o 2G, o 5G vai levar de 10 a 15 vezes mais antenas, mais elementos e radiantes. E comparado com o 4G, até 5 vezes mais antena. A boa notícia é que, majoritariamente, esses equipamentos do 5G serão equipamentos de menor porte, serão equipamentos que podem ser aplicados em pontos alternativos, como as fachadas do prédio, os postes de iluminação pública e mobiliário urbano. Ou seja, são estruturas que algumas gerações pouco maiores que caixas de sapato e não necessitarão somente de torres para serem aplicadas. Esse é um ponto muito importante e que enseja a modificação das leis, porque hoje poucas são as leis no Brasil, uma delas até o Rio de Janeiro, que tem a previsão de mini-herbe, mas, por exemplo, restringe a aplicação de mini-herbe, dos mini-equipamentos, como os de grande porte. Então, por isso, a necessidade de fazer uma alteração da regra. Só tendo uma proporção aí de como o Rio de Janeiro precisa dessa conectividade, dessas antenas, a gente tem à esquerda números. E por que a China e os Estados Unidos estão aí de final de 2018? Porque nesse cenário, naquela época, eles estavam exatamente na implantação full do 4G e querendo começar a implantação do 5G. Então, a gente olha que a China tinha 370 habitantes por antena e o número médio país. Os Estados Unidos, final de 2018, 940 habitantes por antena. Isso, de novo, para o 4G. O Brasil, em outubro de 2020, e todos os outros números aí para baixo estão da mesma época, 2150, mostrando que o número país está muito aquém. E as principais cidades brasileiras que também vão receber esse número, essas antenas, estão ainda também com o número, com a taxa de conectividade, que a gente chama, uma taxa de habitantes por antena, acima do ideal, daquilo que é ideal para a conectividade boa. O Rio de Janeiro, com 1.209 habitantes por antena, está pouco atrás de Florianópolis. É importante dizer, e esse asterisco está aí, que as implantações realizadas na cidade para os grandes eventos, Olimpíadas e Copa do Mundo, 2014 e 2016, levaram nesse número bom da cidade, sim. Mas essas infraestruturas estão até concentradas, a gente vai ver daqui a pouquinho, nos pontos que foram frequentados em função desses eventos. Outras áreas da cidade ainda necessitam de outras estruturas para levar uma boa conectividade 4G, por isso a necessidade de mudar a lei. E, quando a gente olha para os números do município do Rio, um índice de Gini de 0,598, que indica, sim, uma desigualdade social bem premente e que necessita ser tratada, e um IDH alto, médio-alto, que mostra que essa população tem, primeiro, necessidade de fazer de uma ferramenta que traga mais igualdade, menos desigualdade social, e, por outro lado, também que é uma população que tem um IDH médio-alto e que demanda essa conectividade. Então, a conectividade passa a ser ainda mais importante para o Rio por conta desse IDH alto, considerado alto para os brasileiros e da região metropolitana do Rio, e também por esse índice de Gini que pressupõe aí uma necessidade de mexer nessa igualdade. E não há como se falar em desigualdade social sem se falar em desigualdade digital. Por isso a conectividade é tão importante para esse tema. Mas, contrastando com essa demanda e essa necessidade, só os associados da Abrintel que, olha, no Brasil hoje, os associados da Abrintel são responsáveis por cerca de 60%, 70% dos protocolos de novas infraestruturas no Brasil. A gente tem hoje, só na cidade do Rio, 644 protocolos para novas infraestruturas protocoladas na prefeitura que precisam ainda de resposta ou foram rejeitados. Então, é disso que a gente está falando, modernizar a lei para entrar com essas infraestruturas para que essa coletividade possa ser ampliada e possa se preparar para o 5G. Aqui, um rápido mapa, essa fonte é a Anatel para a gente entender como estão as distribuições dessas antenas, a distribuição dessas antenas pela cidade. Então, o que a gente vê? O centro da cidade, a zona sul e a zona norte com uma concentração bem boa, digamos assim, de antenas, principalmente na zona sul. Agora, quando a gente vai mais para a zona oeste, mais para o lado esquerdo do nosso mapa, a gente vê que a concentração dessas infraestruturas começam a ficar mais raras e essa é a nossa preocupação, porque a gente entende que é exatamente nessa periferia que a população precisa mais dessa conectividade para usar como ferramenta de redução da desigualdade social. É essa a nossa área também de preocupação. Então, um 5G. Alguém está falando alguma coisa aqui no chat? Deixa eu abrir rapidamente aqui. Ok. Então, a gente entende que é uma necessidade de adensamento das antenas na zona sul e centro para adensamento do sinal do 5G, mas também de implantação de novas infraestruturas na zona oeste do Rio de Janeiro como ferramenta de levar conectividade melhor a essas periferias. Apesar da boa conectividade, geral, a cidade tem sua desigualdade. E por que mudar a lei? Porque na lei atual nós não temos prazo para aprovação de licenciamento pela prefeitura nem o silêncio positivo, que é um dispositivo previsto na legislação federal e que diz que se em 30 ou 60 dias a prefeitura não se posicionar, isso é um comando federal, deixar isso bem claro, a detentora que protocolizou o pedido de fazer a infraestrutura ela pode começar a sua obra, mas a prefeitura tem direito de a qualquer momento fiscalizar, intervir e se identificar algum ponto divergente do projeto original que foi apresentado ou da legislação vigente ele pode parar a obra. A legislação atual também não tem previsão de regularização do passivo das torres que já estão implantadas, ela também não tem delimitação de responsabilidade entre os operadores e detentores e aqui vale um parênteses, detentores são as empresas que constroem e põem as torres de pé. As operadoras de serviços de telecomunicações, aqui representadas pelo Marco Ferrari da Conex, que vai falar logo depois de mim, as operadoras prestam o serviço de telecomunicações. Sim, é verdade que algumas operadoras hoje ainda continuam fazendo o papel de detentores e construindo torres, mas é importante separar quando essa mesma empresa tem o papel de detentora da construção da infraestrutura de quando ela tem o papel de operadora de serviços de telecomunicações, que aí ela se entende nesse papel com a Anatel que tem a competência por constituição de tratar da prestação do serviço de telecomunicações. A legislação atual do Rio de Janeiro também carece de definições alinhadas a leis federais, então, por exemplo, é licenciamento de mini-herbes. A lei federal preconiza que essas mini-herbes não precisam mais de licenciamento, é um direcionamento que ela dá para os municípios e seja feito assim um cadastramento eletrônico mediante, sim, conhecimento da prefeitura para aplicação. Por quê? Essas são estruturas que serão aplicadas em imobiliário urbano, fachada de prédio já existentes e que, de grossa maneira, vão precisar apenas de uma adaptação para fixação dos equipamentos eletrônicos, não necessitando por essa questão, por essa razão, de um licenciamento apurado, diferente de uma torre de um poste novo que a gente entende que, sim, tem que passar pelo processo completo de licenciamento. Ainda, é uma legislação de herbe e não de infraestrutura que é necessário também separar. A herbe, estação rádio base, é o equipamento eletrônico. Quem tem que homologar e licenciar é a Anatel. a infraestrutura que é o poste, o mastro, o postelete, a torre, essa, sim, tem que ser licenciada pela prefeitura, pois é uma questão de uso e ocupação do solo. Além do mais, a legislação atual ainda exige novos licenciamentos para o compartilhamento de infraestrutura, o que também não está alinhado com a legislação federal, que diz que uma infraestrutura já implantada, quando ela está implantada, já está licenciada. O compartilhamento ou o uso por um outro equipamento eletrônico não necessita de novo licenciamento, porque não é um novo uso e ocupação de solo, ele é simplesmente aplicação de outro equipamento eletrônico na mesma infraestrutura existente. Então, o PLC 19, nossa visão, traz um texto equilibrado em preocupações com o município, porque traz, por exemplo, questões que já estão na lei vigente atualmente, como revestimento acústico, proteção, etc., mas também permitindo investimento, eliminando as restrições, investimento em infraestrutura alinhado com a legislação federal. E é sim possível fazer. As cidades que estão preparando para o 5G, atualizando suas leis, estão aí na tela. Campinas, São Caetano do Sul, Santo André, Brasília, Porto Alegre, são exemplos de cidades que, com esse trabalho que a Brintel faz e também que a Conexs faz, a gente conseguiu o enganjamento dessas prefeituras e, lógico, um apoio também muito grande da Anatel, que é coautora desse texto padrão de projeto que a gente oferece nos municípios, esses municípios atualizaram as suas leis e estão se preparando para receber o 5G. E outros estados também fizeram, como o estado do Rio de Janeiro, o primeiro a fazer isso no Brasil, que está sendo agora também, vem atrás de Minas Gerais e Mato Grosso, criou uma lei estadual de estímulo à conectividade que apresenta e sugere esse texto padrão também aos municípios a fazer. Ou seja, é possível, dá para fazer, é uma lei padrão que a gente está, sim, conseguindo adotar do Brasil afora e é necessário para o 5G e para levar mais conectividade às periferias, importante, portanto, aos munícipes do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro, a quem a visita, a quem ama e a quem utiliza essa cidade todos os dias. Vereador, por aqui eu encerro, agradeço muito a possibilidade de trazer essa fala em nome da Brintel e quero aqui dizer para o senhor que ressalta a importância aí da opinião dos demais que todos sejam escutados, mas a gente aprovar o quanto antes essa legislação, porque julho de 2022 e amanhã vamos lá se botar o Rio de Janeiro na rota do investimento do 5G. Muito obrigado, vereador, obrigado a todos. Perfeito, senhor Stutz, muito obrigado pela sua apresentação, excelente, muito didática como sempre. Eu gostaria aqui de registrar a presença do vereador Carlos Bolsonaro, vice-presidente da comissão, inclusive, vereador, querendo fazer algum comentário desde já, sinta-se 100% à vontade. Presidente, eu inicialmente acompanho a reunião presidente da comissão por vossa excelência que me coloca à disposição. Um abraço ao senhor e aos senhores todos presentes. Muito obrigado, vereador. Qualquer momento ao longo do debate, querendo fazer qualquer intervenção, sempre muito bem-vindo. Com relação agora aos inscritos, a Conex se colocou à disposição para falar, só fiquei na dúvida se vai falar primeiro o senhor Marcos Ferrari ou o senhor Ricardo Dickmann. Vereador, eu começo falando. Perfeito. Então, senhor Marcos Ferrari, o senhor tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença desde já. Vereador, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar falando aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que me acolheu por duas oportunidades, quando eu fiz o doutorado na UFRJ, quando fui diretor do BNDES, então, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui de novo falando com pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Muito me agrada e aqui pela Conexas queria agradecer o convite em nome das operadoras, eu estou falando em nome da Claro, da Oi, da Tinda, da Bivo, Algar e Cercontel. Então, também fica os nossos agradecimentos. Cumprimentar os colegas que estão aqui na sala, que vão compartilhar as ideias aqui conosco nessa audiência pública. E aí, eu vou fazer uma apresentação, vereador, me permite projetar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Os senhores estão vendo? Sim? Sim, aqui é o que me aparece. Maravilha. Ainda nos cumprimentos, vereador, queria também cumprimentar o vereador William Siri e também o vereador Carlos Bolsonaro. Bom, é sempre difícil falar com o Luciano, dada a eloquência que ele apresentou, eu acho que ele já convenceu a todos aqui a importância do PLC19, o quanto que é importante para a conectividade entre a cidade do Rio de Janeiro. Vou fazer uma rápida fala, a ideia aqui é mais trazer elementos relacionados ao 5G. Nós estamos aí na beira de iniciar o processo de implantação do 5G e a situação que encontramos hoje nas principais cidades do país requer um avanço do ponto de vista legislativo para que possamos de fato usufruir todos os benefícios do 5G. aqui nós temos uma percepção do volume de dados trafegados na rede. 99% hoje das pessoas acessam internet via smartphone e o tráfego vai crescer de maneira exponencial nos próximos anos. Em relação ao 5G, nós observamos o seguinte, a velocidade de adoção do 5G vai ser bem maior do que as tecnologias anteriores. Quando nós observamos o gráfico, o que esse gráfico mostra? O tempo que levou para atingir 500 milhões de usuários no mundo. E aí nós observamos que o 3G durou nove anos, o 4G durou seis anos e o 5G a expectativa que seja de três anos. A primeira operação comercial se deu em 2019 na Coreia e até o próximo ano a expectativa é que atinja 500 milhões de usuários. então vejam que a velocidade é muito mais rápida de adoção do 5G por suas infinidades de aplicações tanto para o consumidor final quanto principalmente no ambiente produtivo. E daqui a pouco eu vou comentar quais são as possíveis aplicações do 5G. Então hoje existem mais de 100 redes habilitadas no mundo em 48 países. Então um quarto do mundo já tem redes habilitadas para o 5G. que nesse caso o importante é enfatizar que aquele mapa que o Luciano apresentou do Rio de Janeiro onde tem as antenas espalhadas distribuídas na cidade do Rio de Janeiro imagina aquele mapa multiplicado por 10 é isso que vai ser o 5G essa que é a necessidade de antenas para fazer funcionar o 5G na cidade do Rio de Janeiro. Então aquele mapa vai ficar muito mais denso que é uma das características do 5G que é a densidade por dispositivo por quilômetro quadrado então essa alta velocidade se dá primeiro pela adoção dos usuários finais o consumo do final que somos nós e segundo pelas suas aplicações em diversos setores produtivos então quando a gente observa qual é a expectativa estimativa de tráfego de dados nos próximos 5 anos o que nós observamos que em 2025 haverá aproximadamente 21% dos dispositivos do mundo estarão conectados via 5G no qual os países asiáticos irão liderar hoje já lideram Coreia, Japão e China seguidos dos Estados Unidos depois da Europa e América Latina está em último lugar em termos de conexão para o 5G o que isso reflete? Isso reflete basicamente dificuldades de infraestrutura que temos na região no Brasil temos uma grande dificuldade de instalar antenas infraestrutura e telecomunicações em função de legislações atrasadas e o PLC19 traz justamente a cara da modernidade permitindo que mais antenas possam ser instaladas dentro do que é previsto na legislação do município o 5G irá proporcionar uma série de alterações uma série de aplicações que para a cidade do Rio de Janeiro poder usufruir é importante que tenha um avanço legislativo então qual é a grande novidade do 5G? bom o 2G o que ele fez? permitiu voz e mensagens SMS o 3G permitiu agregar além disso o e-mail e internet o 4G evoluiu para permitir vídeos games redes sociais e IoT em alguma parte ele é possível aplicar IoT o 5G ele rompe com tudo isso ele é uma mudança qualitativa que vai beneficiar toda a população por diversas aplicações isso funciona apresentou anteriormente carro conectado saúde monitorada smart grid casa inteligente construção inteligente uma série de aplicações que o que nós defendemos é que a cidade de Rio de Janeiro não fique fora do mapa do 5G por isso que é importante aprovar esse PLC as três características básicas do 5G estão aqui na tela comparando o 5G com o 4G quais são essas características velocidade largura de banda e latência o 5G a perspectiva que tenha 1 gigabit por segundo enquanto o 4G são 10 megabits a banda ela é mais larga o 5G vai até 1000 megahertz o 4G é só até 100 e a latência é um milésimo de segundo para haver o envio de uma mensagem e o recebimento de uma mensagem de um dado melhor dizendo então imagine por exemplo a Avenida Copacabana com o carro autônomo para não haver nenhum risco de acidente tem que haver muito mais antenas instaladas naquela região de tal maneira que qualquer fração qualquer lapso temporal do envio da mensagem além de um milésimo de segundo pode ocasionar um acidente fatal então a importância de ter mais antenas instaladas com o 5G advém desse fato de termos de ser uma tecnologia de baixíssima latência isso vai permitir diversas aplicações aqui tem algumas delas que eu estou só estou ilustrando o Luciano já falou muito bem sobre isso mas a gente está falando de indústria 4.0 com a qual toda a planta produtiva poderá ser operada por drones ou por robôs o agro conectado monitorado por drones estamos falando de realidade aumentada no qual pode ser feita manutenções industriais apenas com tablet dada a sua altíssima velocidade de dados cidades inteligentes no qual o semáforo irá abrir e fechar o semáforo irá ficar mais ou menos tempo aberto conforme o fluxo de carro automaticamente segurança pública vai melhorar transporte público vai melhorar telemedicina inteligência artificial carros conectados são todas as aplicações possíveis com o 5G e aí vem o certo da nossa defesa enquanto que anteriormente requeriria apenas uma antena instalada com o aumento com o avanço da tecnologia mais antenas foram sendo necessárias até que com o 5G isso que o senhor apresentou anteriormente vai haver necessidade de muito mais antenas portanto é importante avançar na legislação municipal bom a única forma é melhorar justamente essa legislação do município e aí é possível agregar três elementos fundamentais primeiro se eu tenho licenciamento ágil se eu tenho investimento disponível uma vez que nós iremos participar do leilão nós já temos que começar a fazer os investimentos para rentabilizar justamente ao pó que nós iremos pagar pela licença do espectro e tendo uma legislação que possibilita e garanta os investimentos isso reduz o tempo reduz o tempo entre investimento disponível e sua efetiva aplicação nas redes então essa tríade é que faz com que os investimentos no nosso setor possam acontecer de maneira ágil para beneficiar toda a população importante senhores vereadores que seja benéfico para toda a população muitas vezes a gente não consegue botar uma antena em regiões mais distantes dos grandes centros porque não atendem os gabaritos da legislação vigente o 5G o tamanho da antena é muito menor do que as tecnologias anteriores na forma de uma antena no máximo o tamanho de uma caixa de sapato um pouco maior então é diferente é uma tecnologia nova no qual alguns países já está sendo permitido instalar um mobiliário urbano em fachada de prédios em postes então é uma outra tecnologia é uma virada no conhecimento que o ser humano tem sobre serviços móveis e para finalizar apenas queria enfatizar que todo esse benefício do 5G irá requerer justamente essa mudança importante na legislação do município o PNC19 traz grandes avanços do ponto de vista legislativo nós temos um trabalho muito grande aqui em Brasília onde eu estou hoje para avançar a legislação referente a alguns gabaritos por exemplo o silêncio positivo é um instituto bem importante para que a gente possa avançar na tecnologia e aí eu queria deixar como palavra final só mais uma vez o agradecimento pelo convite e reforçar que o Rio de Janeiro não pode ficar fora do mapa do 5G e para isso é importante haver um avanço na legislação nós estamos aqui vereadores a qualquer momento a qualquer tempo para discutir o projeto e participar de outras audiências que foram necessárias muito obrigado muito obrigado Ferrari excelente apresentação com certeza que faremos o nosso melhor para colocar o quanto antes da nossa cidade no mapa desses investimentos vou então passar ao senhor Ricardo Digno que vai dar continuidade à fala da Conéctesis presidente dar uma parte claro não então é só para perguntar tanto o Luciano como o Marcos e os outros também que vão apresentar vocês podem disponibilizar as apresentações para a gente ter posto para dar uma olhada com mais calma se for possível se for possível sim vereador a gente pode disponibilizar também caso o senhor quer fazer uma reunião com a Conéctesis a gente pode apresentar outros números também outros estudos tá bom obrigado Marcos vale o mesmo para nós vereador vou desde já pedir os arquivos a todos que possam nos enviar através dos contatos que temos vou enviar a equipe do Siri outros vereadores que tenham interesse e também disponibilizar o contato que sabemos que às vezes vereadores querem tirar dúvidas específicas e Siri da minha parte tem visto que todos tem sido sempre muito solícitos para se reunir para apresentar para fazer esclarecimentos tudo mais então muito obrigado e passar então a palavra ao senhor Ricardo Dickmann é presidente o Marcos Ferrari já se manifestou pela Conex eu vou ficar aqui à disposição só se houver alguma pergunta até porque o Marcos precisa se ausentar a partir das 15 horas tá então pode passar para o próximo eu acho que é o Humberto do Anatel obrigado presidente perfeito muito obrigado eu vou então passar ao Humberto para falar pela Anatel e depois o senhor Felipe Meia pelo Sinditec se o senhor Humberto já tiver resolvido o aponto dele presidente da agência o senhor Leonardo de Moraes todos os demais conselheiros temos aqui uma oportunidade ímpar para 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 destrinchar um pouco melhor os principais Humberto senhor Humberto só um minuto a sua conexão acho que está um pouco ruim pelo menos para cá ela está vindo bem picotada está precisando de 5G né presidente é há uma falha de conectividade aí imagina aqui na Zona Oeste a sua está ótima senhor recebendo a latência está baixíssima é às vezes fica boa às vezes dá ruim me permite uma sugestão acho que pode passar para o Felipe senhor Humberto eu vou seguir e aí depois voltamos às vezes tiver um problema de conexão já já acho que agora já está resolvido eu já troquei a rede para o 5G aqui e vai funcionar de fato estamos ouvindo o senhor agora então perfeito vamos seguir pode falar perfeito é tudo já vem apresentação em modo tela cheia sim já aparece perfeito rapidamente passar aqui missão da agência que às vezes é confundida com uma própria empresa de telecomunicações mas sim somos o regulador do setor estamos aqui para alinhar e sopesar aí as diversas demandas de todos os interessados com relação a esse setor tanto da sociedade quanto do governo quanto da indústria relacionada a esse setor como também dos seus operadores então é importante ter aí um árbitro um juiz que possa nivelar as diversas demandas de cada um desses stakeholders nesse contexto tão complexo que é o setor de telecomunicações já me aproveitando da apresentação do Ferrari aqui em cumprimento de fato essas ondas de adaptação e absorção da tecnologia móvel elas vêm cada vez mais sendo aceleradas em função de diversos fatores e os principais são as novas possibilidades que se apresentam com as tecnologias mais novas a pandemia teve um fator interessantíssimo se a gente pode levantar um lado positivo dessa pandemia é a aceleração da transformação digital mas de fato a pandemia tem arrasado diversas famílias as quais eu me solidarizo aqui nesse momento de apresentação e transmito meus sentimentos a todos eles que tiveram de alguma forma suas famílias afetadas pela pandemia como eu tive semana passada tive que ir à Fortaleza para apoiar a família perdemos duas pessoas muito próximas mas é importante a gente ter em mente também que por um outro lado menor é claro a pandemia trouxe alguma coisa de útil que foi exatamente essa aceleração da transformação digital e com isso as novas tecnologias fazem-se tem um papel essencial para que a gente possa continuar trabalhando continuar desempenhando nossas funções continuar em contato com as nossas famílias apoiando da melhor maneira possível então a gente vê aí a curva verde e a adoção do 4G que hoje já representa mais 70% dos acessos móveis no Brasil aqui bem rápido só uma uma evolução aí estrutural das tecnologias de 2015 para cá hoje a gente já tem mais de 5.441 cidades com a tecnologia presente tecnologia 4G a gente sabe temos gaps dentro das cidades a Anatel ela busca fechar o gap de cidades para ir sim descer dentro de cada cada municipalidade na sua menor granularidade possível para entender quais são as dificuldades de ampliar a conexão fechar esse gap digital então a gente como agência nacional federal a gente tem que olhar o todo e depois buscar as micro regiões aí para fechar esse gap digital trazendo aqui rapidamente um panorama do 5G isso aqui já foi abordado os principais eixos aí de benefícios não vou perder muito tempo aqui eu prefiro mostrar no caso concreto aí como o próprio Luciano destacou as aplicações que serão potencializadas por meio do 5G o Ferrari também destacou diversos setores que serão impactados no caso do Rio de Janeiro entendo eu a parte industrial a parte petroquímica a parte de portos eu vi uma solução incrível na China no porto Shenzhen no porto Xangai operações remotas completamente remotas sem a presença de seres humanos no porto em determinadas áreas é claro no porto como um todo mas o 5G permitindo através da redução da baixa latência operações remotas então o operador fica numa estrutura separada do porto e ele maneja todos os equipamentos de carga e descarga dos navios com a questão da latência reduzida o que é a latência esse atraso o pacote demora que a gente estava falando vocês estão no Rio de Janeiro eu estou em Brasília apesar de ser carioca existe um delay existe um atraso entre a informação que sai daqui de Brasília e chega aí no Rio de Janeiro o 5G ele tende a reduzir ao máximo o Ferrari pontua aí um milissegundo mas isso é já aí é o requisito esperado então a gente tem uma curva de evolução até chegar nesse um milissegundo que as diversas releases diversos modelos do 5G que estão sendo desenvolvidos e padronizados eles vão galgando até alcançar esse objetivo de um milissegundo que aí sim de fato a gente consegue conseguiria ter por exemplo carros autônomos porque você precisa ter essa rapidez para que o carro não bata para que o carro receba um comando e identifique que existe uma pessoa à sua frente ele pare que identifique que existe uma situação possível de conflito à sua frente alguém atravessando a rua uma bola que correu e o menino correu atrás da bola e etc então essa é uma das vertentes do 5G que está aqui nessa parte do canto direito inferior que cuida exatamente dessas comunicações críticas esse é um um dos tripés aí do 5G ao lado a parte de sensores e conexão máquina-máquina massiva isso aí a gente vê muitas aplicações no campo a gente vê muitas aplicações em cidades inteligentes para fazer monitoramento de tráfego coleta de lixo inteligente então os ganhos são enormes vi muitas aplicações em especial Coreia do Sul já usando aí na coleta seletiva de lixo na Suécia eles têm já na parte de transporte público começado a utilizar em larga escala a questão de sensores para mapear todo o transporte público deles seja trem seja ônibus seja outro tipo de veículo isso tudo integrado e a partir de um centro de comando eles conseguem distribuir as informações eu acho que esse é o grande potencial aqui a gente conseguir levar essas informações para a nuvem e começar a aplicar as tecnologias disruptivas como inteligência artificial como machine learning como outras que ainda estão sendo desenvolvidas como inteligência realidade aumentada e realidade virtual para ensino à distância assim são infinitos as possibilidades temos aqui em mãos de fato um conceito que é horizontal e vai ser fundamental ainda mais nesse momento de crise fiscal que nos encontramos e precisamos de alavancadores para a nossa retomada econômica e social acima temos o modelo aí de incremento de velocidade que é o que a gente viu um pouco do 3G para o 4G só que aqui para o 5G teremos uma eficiência ainda maior velocidades girando em torno de 1 Gbps na teoria na prática hoje a gente consegue na Suécia na Finlândia em outros países que eu tive e conferir de perto o 5G funcionando eles estavam em torno de 600 500 Mbps que é algo 10 vezes maior do que nós temos aqui em média da nossa internet móvel a evolução do serviço o Ferrari já contou já destrinchou isso aqui não vou perder o tempo para os senhores a comparação também com o serviço anterior também já foi citada os alavancadores eu já comentei inteligência artificial cloud computer big data robótica e também destaco aí a questão de vídeo em especial para a segurança e aí falar em segurança no Rio de Janeiro a gente está falando de um dos principais gargalos e problemas que enfrentamos aí que devem ser combatidos na cidade do Rio de Janeiro meus pais ainda moram aí meus irmãos também então volto constantemente para o Rio de Janeiro e a gente sabe da situação que ainda precisa ser enfrentada precisa ser aprimorada e aí destaco o caso de Shenzhen que a cada esquina a cada corredor eles têm uma câmera 360 conectada com central você tem aí o mapeamento consegue identificar pessoas em até cinco segundos então atividades suspeitas também são mapeadas por meio de câmeras e todo esse fluxo de informação e a rapidez necessária para agir é um dos habilitadores que o 5G traz para o caso concreto então estamos falando aqui de ferramentas que podem ser muito úteis para o estado do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro já falamos sobre esse assunto externalidades positivas também já foram comentadas aqui na casa de trilhões então Brasil aí pode aumentar seu PIB em média 1% até 2035 por ano é falar um pouco aqui da listação que é foi comentado aí por ambos os meus antecedores a gente está na fase específica de receber o edital que vai disponibilizar essas faixas de frequência do TCU recebendo isso a gente vai precisar de 30 dias para fechar as últimas análises e colocar esse leilão na rua para que a gente possa licitar essas faixas e as empresas possam começar a implantar efetivamente o 5G hoje já implantam mas de modo compartilhado com outras tecnologias o que não garante o potencial pleno dessa tecnologia tão disruptiva aqui um breve cronograma de todas as atividades são mais de 3 anos trabalhando nisso para que esse edital seja colocado na praça na melhor maneira possível com segurança jurídica e técnica eu não vou falar muito sobre a licitação agora porque ela não é foco aqui mas só pincelar que ela é a maior licitação de rádio frequência já realizada pela Anatel são 4 grupos de faixa é o maior volume de megahertz já disponibilizado que está no mundo em uma única licitação e em cada uma dessas faixas a gente está trazendo compromissos para ampliar a conectividade no país e nas cidades isso é o que eu queria destacar aqui não só a conectividade do usuário final mas também de backbone de levar a capacidade até essas antenas até essas cidades para que elas possam operar de fato em sua plena potencialidade e aqui destaco um objetivo importante dessa licitação que não é arrecadatório e sim mais voltada para a linha de compromisso para que a gente tenha mais impacto mais infraestrutura mais disponibilidade mais capacidade de serviço entregue ao cidadão só a título de curiosidade Rio de Janeiro deve receber em julho de 2022 caso a gente faça o leilão até o final de julho essa era a expectativa inicial pelo que a gente está vendo deve ter um pequeno atraso pelo menos um mês então final de agosto então seria agosto de 2022 e cada capital Rio de Janeiro sendo uma delas teria uma estação para cada 100 mil habitantes nesse primeiro momento no ano seguinte uma estação a cada 50 mil habitantes no terceiro ano já teríamos uma estação a cada 30 mil habitantes e aí começaria a se expandir para os demais municípios a partir de 2025 com mais de 500 mil habitantes e assim por diante essa apresentação eu repasso para os senhores bom só destacar os desafios já foi reforçado pelos apresentadores anteriores a densificação do 5G ampliação dessa infraestrutura de backhaul e ainda a questão que se viu um pouco ainda relacionada a radiação do 5G isso é um mito é uma fake news que assim como já existia para o 4G tentou se replicar mas diversas instituições inclusive a nossa agência nacional de comunicações de Portugal irmã parceira da Anatel desenvolveu um estudo recente no começo desse ano onde identificou que a radiação emitida por essas estações já 5G são 50 vezes menor do que as recomendações da OMS então mais do que reforçado repisado a Anatel tem trabalhado constantemente nesse tema tem mapa de radiação no seu site tem dashboard com informações específicas de cada uma das antenas espalhadas pelo Brasil inteiro faz missões de fiscalizações pontuais e estatísticas dentro do seu plano de fiscalização ou seja essa é uma competência federal e que a Anatel desempenha e vem desempenhando há alguns anos já no Brasil não encontrando casos significativos de radiação que estejam em desacordo com a legislação federal com a regulamentação nacional nem como aos índices já preconizados pela OMS bom já foi falado aqui do todo arcabouço que existe da legislação a respeito do tema não vou me deter a esse aspecto só reforçar que a Anatel atualizou os parâmetros aí no seu ato normativo 458 existe uma uma associação que trata exatamente desses parâmetros específicos de radiação não ionizante a ICNIRP International Commission Non-Ionizing Radiation Protection é um órgão que é reconhecido e recomendado pelo OMS para executar esse tipo de serviço e a Anatel atualizou todos esses indicadores conforme os parâmetros ali previstos o que a gente vê sim existem as competências municipais todos esses roles aí já apresentados à esquerda entretanto vemos algumas licitações que buscam avançar um pouco mais e acabam se perdendo quando tentam definir limites da exposição a campos eletromagnéticos estabelecer requisitos de operação distâncias mínimas que isso tem exatamente o intuito de limitar a exposição a campos eletromagnéticos sem ter nenhum uma definição ou um embasamento teórico e técnico para tal então os limites que são definidos já são exatamente para prevenir qualquer tipo de aproximação ou não e estabelecer de fato esses critérios técnicos razoáveis e mínimos então isso já está no escopo da Anatel já está na atuação que a Anatel faz então era isso me coloco à disposição agradeço o espaço e meus contatos estão aqui e-mail se vocês quiserem me procurar também pelo LinkedIn estou lá Humberto Pontes para dúvidas mais rápidas ou a gente pode aqui pelos meios oficiais que a própria agência tem disponibiliza seja por call center seja por aplicativo seja pelo site o YouTube a Anatel busca hoje tentar modernizar sua comunicação também para levar essa informação de qualidade técnica a todo o país e todos os cidadãos então obrigado a todos um abraço fiquem bem senhor Humberto Pontes muito obrigado pela sua apresentação é essencial o papel da Anatel como agência reguladora do setor inclusive que tem a minuta do projeto de lei o que ajuda muito tem dado muita credibilidade para que na ponta dos municípios a gente possa levar adiante uma regulamentação consensual que beneficia o setor como um todo então muito obrigado também pela sua disponibilidade eu vou convidar agora a falar o senhor Felipe Meia que é presidente do sindicato dos técnicos industriais de nível médio do estado do Rio de Janeiro o Sinditec e também é do conselho empresarial de competitividade da Firjan senhor Felipe seja muito bem-vindo muito obrigado pela sua presença o senhor também tem a palavra muito obrigado boa tarde a todos boa tarde vereador Carlos Bolsonaro vereador Caiado Pedro e toda a autoridade que eu tenho convidado eu sou Felipe Meia eu sou empresário sócio da CISSAB Energia eu sou presidente do sindicato da indústria do Rio de Janeiro e sou presidente também do conselho de competitividade da FIJAN eu vou resumir a minha conversa com vocês porque a nossa história já enriqueceu o assunto bastante mas eu tinha algumas coisas que eu gostaria de experimentar por exemplo o investimento que é esperado hoje no Brasil até 2024 são mais de 460 bilhões investimentos em tecnologia da transformação digital internet das coisas inteligência artificial blockchain etc mas esse investimento dependerá necessariamente da ampliação da conectividade no país nesse sentido são previstos investimentos de 420 bilhões de reais em conectividade de banda larga e a ampliação das infraestruturas de telecomunicações é portanto uma função essencial para o desenvolvimento da economia digital o nosso país precisa andar e precisa para isso das telecomunicações vivendo em Puba senão a nossa informática não vai junto diante desse cenário de dificuldades desafios é preciso chamar esforços com o objetivo de criar e modernizar leis municipais que são discutidos aqui também sobre infraestruturas de telecomunicações especialmente nos pontos referidos à regularização das infraestruturas já existentes e aos processos de novos licenciamentos em razão disso no final de 2019 a CNI Confederação Nacional da Indústria procurou a FIJAM para promover no estado do Rio de Janeiro e nos municípios a disseminação de uma minuta de projeto de lei municipal construído junto com a Anatel e as empresas que atuam no mercado muito do nosso país que nos ajudaram e nos ajudaram esse trabalho difundimos o ano de projeto na LERJ com os deputados Luiz Paulo e Lucinha apresentando o projeto que deu origem à lei estadual na 1951 e trata do Programa de Justiça de Implantação da Tecnologia e da Imóvel do Estado é essa essa foi em que os 92 municípios do Estado apreciam suas respectivas funções municipais do projeto estabelecem normas de implementação e compartilhamento de estrutura de suporte de telecomunicações de acordo com as regras e despedidas pela Agencia Nacional da Comunicação da Anatel precisamos de vários municípios eu ia falar um pouco sobre as coisas da Anatel mas a Anatel já colocou com muita riqueza todas as informações mas eu queria comentar um outro assunto aqui no dia 4 de maio de 2021 foi lançado o movimento Antense no fim de contribuir com o debate sobre como o fortalecimento da infraestrutura é indispensável para a chegada do 5G a ideia é movimentar uma evolução de outras iniciativas no sentido de engajar e conscientizar autoridades municipais em relação às entraves que a legislação ou locais acabam criando para a criação da base das antenas com o fim de contribuir para a criação de estruturas necessárias na implantação do 5G a indústria a Fijan sempre vai em busca da demanda das indústrias propõe algumas medidas relativas à simplificação do licenciamento de torres e antenas e nós temos seis itens eu vou ler são breves número um modernizar e elaborar lei municipal alinhada à lei geral das antenas assunto também já foi tratado aqui em lei 3.116 de 2015 ao decreto 10.480 de 1º de setembro de 2020 implementar autorização tácita como mecanismo administrativo de respeito para o prazo máximo legal de 60 dias para a emissão de todas as licenças para a atividade de instalação de antenas garantir que o único número 3 garantir que o único órgão público seja responsável por coordenar todo o processo de cessamento do município 4.4 assegurar a vigência das licenças em prazo não inferior a 10 anos podendo ser renovado por iguais períodos 5.5 dispensar novo licenciamento em casos específicos de modernização de tecnologia substituição de infraestrutura com características técnicas equiparadas e compartilhamento de infraestrutura e 6.5 incentivar a política pública para ampliação da infraestrutura e das antenas com estruturas de pequeno porte para isso recomenda-se a dispensa de prévio licenciamento para instalação de infraestrutura suporte de rede de telecomunicações móveis de pequeno porte em áreas urbanas ou internas onde já tem edificação as coisas facilitas a parte técnica toda que eu gostaria de falar já foi apresentada sobre 5 mas nós queremos deixar a mensagem aqui que a que já participa de tudo isso e nós vamos estamos fazendo já encontros com as nossas regionais e com os prefeitos para discutir sobre o texto e essa participação eu conto com o apoio da Anatel eu conto com o apoio da Conexo todos estão presentes aqui e agradeço muito o convite eu não vou estender o assunto senão vai ficar repetitivo e muito obrigado pelo convite pela participação aqui desse evento é tão importante obrigado pessoal senhor Felipe muito obrigado também pelas considerações agregando ao debate gostaria agora de passar ao senhor Guilherme Penelo Temporão professor da PUC Rio e chefe do centro de telecomunicações senhor Guilherme muito obrigado pela sua presença representando a universidade o senhor tem a palavra boa tarde a todos é um grande prazer estar presente aqui saúdo os presentes os convidados os seus vereadores eu estou aqui como diretor do centro de estudos e telecomunicações da PUC Rio e é um departamento com mais de 50 anos de existência e que possui uma grande trajetória de contribuição para o desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações no Brasil e no mundo que já cooperou teve parcerias com diversas empresas tanto estatais como privadas Telebrás Petrobras Ericsson Simens enfim tem uma grande trajetória e temos um corpo docente totalmente dedicado para o estudo de telecomunicações inclusive na área de comunicações sem fio e nós do CETUC vemos com bons olhos essa excelente iniciativa desse PLC de 2019 dos vereadores Carlos Caiado e Pedro Duarte de maneira que se torne mais eu peço desculpa que tem um gato aqui atrás me atacando peço desculpas está aqui em cima de mim vocês podem ver aqui nós vemos com grande felicidade esse PLC é importantíssimo que a cidade do Rio possa facilitar a implantação da instalação das antenas necessárias para toda a cobertura do 5G inclusive quando a gente fala em infraestrutura de telecomunicações nós não nos referimos exatamente especificamente apenas as antenas mas também a toda a infraestrutura que está por trás toda a rede backhaul por exemplo as fibras óticas toda a instalação nessa área eu confesso que sou um pouco leigo eu não sei até que ponto a atual rede instalada de fibras óticas que temos no município do Rio de Janeiro é suficiente ou não para o atendimento ao 5G isso é algo talvez que possa ser melhor discutido também se a cidade também necessita de uma flexibilização algo para facilitar também não só a instalação das antenas mas todas as fibras óticas e os demais equipamentos de rede que vão ser necessários para garantir a cobertura do 5G então o CETUC como sempre como fez em toda sua trajetória se dispõe a cooperar com a indústria com o com o com o com o governo auxiliar em todos os estudos que forem necessários para que a implementação do 5G seja feita da forma mais breve possível que isso certamente será um diferencial para o município do Rio de Janeiro eu acredito que os outros senhores convidados já falaram bastante sobre as vantagens do 5G a importância do 5G para a nossa sociedade hoje em dia então eu fico por aqui e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento mais uma vez obrigado pelo convite professor Guilherme nós agradecemos a sua presença porque sempre uma instituição muito próxima aqui da casa assim como a Fijan também representada pelo senhor Felipe sempre instituições que colaboram muito no dia a dia aqui dos nossos trabalhos inclusive eu já tinha comentado até numa reunião com o senhor Ricardo e também com você da possibilidade de desenvolvermos aqui no Rio de Janeiro um projeto piloto do 5G eu tenho acompanhado lendo sobre o tema podendo me preparar para essa audiência e para o desenvolvimento do projeto que algumas cidades do Brasil sobretudo onde há um polo universitário forte uma instituição de ensino forte tem desenvolvido projetos pilotos e seria muito bacana aqui lançar uma semente se a gente pudesse fazer isso no Rio de Janeiro a PUC Rio por exemplo é uma universidade que tem uma tradição muito forte no setor de telecomunicações está aqui presente então fica aí um apelo que para o Rio de Janeiro uma cidade a nossa cidade maravilhosa seria muito positivo se tivéssemos um projeto piloto como esse que colocasse desde já o Rio de Janeiro nesse mapa do desenvolvimento do 5G então fica aqui meu pedido meu apelo a Conex a Brintel a PUC que conversem e do que a casa puder ajudar que o projeto siga adiante que seria muito positivo na ausência até agora não sei se a assessoria conseguiu o senhor Preto Zezé é representante da Central Única das Favelas ainda não entrou então frente às falas eu vou abrir agora ao senhor Marco Canonja para também fazer suas considerações como alguém que atua aqui no setor do Rio de Janeiro há bastante tempo também muito obrigado pela sua presença o senhor tem a palavra muito obrigado Pedro muito obrigado as personalidades que estão aqui eu queria abrir minha fala que pretendo ser breve elogiando principalmente ao vereador Pedro Duarte toda a equipe da comissão o vereador Carlos Bolsonaro e todos que na minha visão perceberam e entenderam a importância da questão e foram precisos para não dizer assim a palavra da moda cirúrgicos em convidar entidades tão importantes e representativas como a Conexis a Abrintec a Anatel o Sinditec e a PUC do Rio eu fui em pregresso trabalhei 30 anos na Embratel e lembro que lá no final dos anos 80 estava iniciando o grande projeto de digitalização das redes nacionais e a Embratel teve a felicidade de fazer um acordo de cooperação com a PUC Rio com o CETUC e a maioria dos engenheiros de telecomunicações da Embratel à época foram preparados pela PUC do Rio num grande projeto Embratel PUC Rio nós colegas que somos mais antigos que trabalhamos reconhecemos a grande contribuição que é a PUC do Rio que teve a contribuição também do IME do Instituto Militar de Engenharia naquele momento da importância daquele processo da digitalização e agora a gente está num outro processo numa outra transformação muito grande que foi muito bem apresentada tanto pelo pelo Estudos como pelo Ferrari e pelo Humberto que é o 5G que revoluciona muito mais o processo porque não é apenas um ganho de velocidade de banda mas também um ganho num ponto sensível que as redes sempre tiveram que é o atraso chamada latência e eu não sei se vocês estão familiarizados mas alguns estudos anteriores médicos inclusive perceberam que o ser humano ele quando está dirigindo ou quando está se depara com alguma coisa que vai lhe afetar o cérebro humano leva menos de 10 milissegundos para reagir ou você frear quando você encontra um obstáculo então esse foi o requisito da rede 5G ter uma latência menor que 10 milissegundos o nome que ficou chamado assim no jargão é a latência de um dígito que é menos do que 10 então esse é um é um dos fatores fundamentais é ele que vai pautar a indústria 4.g a telemedicina os negócios principalmente em bolsa os investimentos e o que já se fala hoje que é a internet do comportamento mas nós não podemos esquecer também a periferia como bem foi falado pelo nobre vereador Guilherme William Ciri em relação à inclusão digital as habilidades que são importantes que vão ser importantes cada vez mais aos jovens para o futuro que está aí que é um futuro digital e um ambiente que cada vez mais está sendo chamado de ambiente bunny não sei se vocês já ouviram falar que é o ambiente onde a sociedade é cada vez mais frágil ansiosa não linear e incompreensível b-a-n-i são os termos em inglês para isso aí portanto o 5G ele chega num momento crucial para a sociedade nós vamos ter uma transformação mesmo e essa transformação ela tem que ser capitaneada por uma cidade aqui no Brasil a mais importante que é a nossa cidade do Rio de Janeiro o Ferrari me desculpa mas eu acho que você cometeu um deslize você falou tanto do Rio mas falou semáforo e semáforo a gente aqui no Rio não fala a gente fala sinal mas eu cheguei a notar aqui o Luciano está rindo mas é o fato a gente não fala semáforo bom então dentro desse contexto que o futuro nas grandes cidades com tantas problemas que tem que ser enfrentados e também a contribuição para as periferias um arcabouço legal ágil e eficiente é a grande contribuição que eu vejo para a sociedade e eu não vejo caminho melhor do que essa liderança que o Pedro Duarte vem fazendo do que o senhor Carlos Bolsonaro vem fazendo e espero que a proposta essa semente do piloto de 5G aqui no Rio de Janeiro floresça para que nós tenhamos aqui no Rio um início promissor concreto e eficiente para a entrada da tecnologia 5G no Rio de Janeiro não só aumentando o destaque do Rio em relação ao Brasil mas também dado o fato que o Rio é uma vitrina internacional o destaque do Brasil em relação ao mundo a América Latina de uma forma geral também é importante salientar uma tendência que vem acontecendo no mercado para quem ainda não está muito familiarizado apesar que os senhores alguns estão mais do que familiarizados que são as chamadas redes neutras que foi a separação da rede entre as operadoras da qual a Conex representa aqui as principais e as detentoras de infraestrutura que podem ser empresas totalmente independentes e isoladas das operadoras a qual o Luciano Estudos representa aqui portanto a escolha dessas duas entidades eu considero feliz crucial importante e enfatizo novamente a semente do piloto do 5G que eu acho que vai ser uma oportunidade fantástica uma vez que o Rio de Janeiro reúne tantas universidades além da PUC com conhecimento e história nas telecomunicações da qual parte dessa qualificação é a da antiga Embratel a qual eu trabalhei mas que hoje temos aí muitas oportunidades na cidade do Rio de Janeiro ok e o último ponto que eu queria salientar e que foi muito bem lembrado pelo Guilherme é que não adianta as antenas sem as fibras interligando isso tudo então a legislação ela tem que estar preparada para a interligação ou o que se chama essa parte que é chamada do backall que é a interligação dessas antenas em uma rede o conceito de telecomunicações não são entidades isoladas antenas isoladas é uma grande rede interligada portanto cada antena dessa vai estar ligada de alguma forma de algum jeito e a tecnologia adotada que é a tecnologia de maior banda é a das fibras óticas portanto a legislação o arcabouço legal tem que estar preparado também para permitir essas expansões de forma eficiente e correta para que atenda aos anseios da sociedade muito obrigado muito obrigado pelas contribuições seu Marco Anonja inclusive citou agradeço por ter me citado também o vereador Carlos e o nosso vereador William Seiri terceiro compõe a tríade aqui da comissão presidente também boicotão só porque eu sou do pessoal presidente me desculpe eu não sabia que você fazia a parte é uma falha minha totalmente minha brincadeiras à parte tem sido um prazer poder construir a comissão com esses três vereadores temos trabalhado muito através dela e eu vi todos os convidados já fizeram suas falas eu vi só que nos comentários inclusive o senhor Ricardo e o Guilherme o professor Guilherme estavam comentando sobre a fibra ótica até foi um ponto que em reunião ele conversou comigo até de vocês que tem uma experiência mais do setor vendo de cima e lidando com várias cidades se haveria algo legal específico de legislação que nós precisaríamos fazer com relação à fibra ótica se já estaria representado nesse projeto ou se não se precisaríamos de algum outro projeto paralelo alguma novidade para poder avançar nessa questão da fibra ótica eu vi o comentário e o professor Temporão já tinha comentado comigo num zoom a preocupação com relação à expansão da fibra então também se quiserem fazer comentários com relação a isso acho uma dúvida muito importante que não adianta aparentemente avançarmos nas antenas mas não termos a fibra ótica correspondente presidente se me permite estávamos conversando ali no chat o assunto foi muito bem puxado pelo Guilherme e pelo Marco a antena não fala se você não tiver fibra então será obrigatório fibrar todos os nossos sites todas essas milhares de antenas que são colocadas e temos em legislação presidente a legislação está contemplado mas o que nós precisamos é um processo mais ágil de emitir essas licenças por parte da prefeitura então eu acho que é um multirão enxergando todo o benefício da cidade no sentido de que os pedidos que são postos e como foi colocado o pessoal da Embratel conhece muito essa dificuldade sejam rapidamente liberados tanto para uso em dutos quanto para uso em postos é isso que a gente precisa não há necessidade neste momento de fazer nenhuma alteração de legislação o que nós precisamos é processo mais rápido junto aos órgãos licenciadores que é a prefeitura perfeito Ricardo excelente clarecimento inclusive essa semana antes de ontem eu estive ao telefone com o atual secretário de desenvolvimento econômico com Bulhões no primeiro momento nós estávamos falando com a secretaria de planejamento urbano em função da demanda mas o licenciamento urbano ele foi para a secretaria de desenvolvimento econômico tem lá a sub a Márcia Queiroz estávamos tentando fazer contato com ela mas o próprio secretário me adiantou que a subsecretária Carina Quirino inclusive eu posso fazer marcar uma reunião eles estão avançando bastante em digitalizar esse processo inclusive para além do silêncio positivo conceder autorizações automáticas querendo avançar realmente muito aí o secretário me passou uma visão que eu tenho um grande alinhamento de tornar o processo mais célebre possível eles estão cientes desse estoque que há e que precisa avançar então desde já me coloco a disposição o nome aparentemente que vai conduzir esse processo é da Carina porque esse ano vai ser um prazer poder marcar uma ponte da secretaria com o setor para passar mas parece pelo que ouvido as duas pontas que há convergência sobre qual caminho deve ser trilhado agradecemos presidente nada disposição alguém mais quer fazer algum comentário disposição eu gostaria por favor de fazer um breve comentário a respeito da também seria bastante interessante se fosse realizado um estudo com relação a infraestrutura que existe hoje nós já temos aqui uma quantidade bastante razoável de fibras ópticas instaladas tanto nos grandes anéis metropolitanos como também as redes POM que são as redes utilizadas pelas operadoras para levar a internet até as residências aquela tecnologia fiber to the home eu não sei até que ponto essas fibras poderiam ser compartilhadas com o 5G então eu acredito que antes de começarmos a pensar apenas na instalação de novas fibras para atender essa demanda o que da infraestrutura já existente poderia ser compartilhado com o 5G eu acho que isso é um estudo que já poderia começar a ser feito desde já para que a gente tenha noção exatamente da necessidade ao longo desses anos seguindo aquele calendário de cobertura o que seria necessário de investimento em infraestrutura de fibras ópticas ao longo dos anos então isso eu acredito que é algo que a gente já possa começar a fazer desde já feito professor inclusive depois se alguém do setor também eu vou passar a palavra ao senhor Humberto Poncho tinha pedido mas esse questionamento do temporão se alguém do setor também tiver alguma visão já de vocês sobre esse compartilhamento se é possível utilizar a malha anterior será bem positivo mas senhor Humberto o senhor tem a palavra obrigado vereador Pedro coloquei aqui no chat em especial essa diretriz que o BEREC um organismo europeu que cuida da parte de comunicações eletrônicas ele traz e apresenta a questão do conceito de cavar uma vez eu lembro de meu tempo de garoto no Rio de Janeiro a NET cavucando todas as calçadas e ruas do Rio de Janeiro para passar seus cabos etc e aí depois de um tempo já outra empresa ia lá e cavucava de novo a gente via a cidade inteira tomada de buracos e reburacos sem uma lógica única de cidade de infraestrutura para a cidade e essa lógica ela também acontece não só no chão a gente tem isso problemas relacionados aos postes que é preciso ser resolvido também professor Guilherme Temporão foi perfeito com sua colocação a questão de mapear a infraestrutura existente para que se possa otimizar seu uso ao invés de replicar estruturas isso já vem acontecendo um pouco com a infraestrutura passiva de torres uma vez que a gente está migrando de um modelo proprietário da própria verticalizada onde a operadora tem toda a operação desde o terreno da torre até o elemento de radiação da antena então isso está sendo segmentado as torres estão vendo operadores de só infraestrutura passiva e operadores do serviço isso você tem alguns ganhos com essa separação você pode reutilizar ali aquela mesma estrutura para diversos prestadores com isonomia etc e isso esse modelo também está sendo pensado para as redes de fibra ótica com a chegada de operadores neutros que possam operar essas redes e prover essa capacidade de dados aos demais prestadores do serviço a gente entende que assim teríamos menos problema de duplicação de infraestrutura menos problema de passagem de cabos ou de infraestrutura de dutos etc o estudo é extremamente válido e por isso a gente dentro da Anatel a gente já estabeleceu uma coleta de informações específicas voltado a rede de fibra ótica e com isso a gente está avançando a gente não tem ainda a completude da informação especial da malha local de fibra ótica até é um um dos pontos já mapeados dentro do nosso portfólio aí de informações estratégicas a agência vem trabalhando forte nessa área de gestão de dados e business intelligence eu coloquei aqui no chat também um dos mapas aí um dos dashboards que faz a comparação dos municípios brasileiros e aí você pode selecionar o Rio de Janeiro se algum vereador quiser entender melhor a comparação do Rio de Janeiro do município do Rio de Janeiro com outros municípios do Rio próprio ou nacionais é importante que a gente tenha a correta é identificação dessas informações para a gente poder fazer uma política pública baseado em evidências baseado em fatos concretos eu acho que com isso a gente ganha em eficiência e atende melhor ao cidadão era isso Obrigado Presidente Muito obrigado pelas considerações passar como pedido a palavra ao senhor Stutz Também Presidente uma parte depois por favor Só para completar eu acho que é importante ter um esclarecimento esse modelo exatamente as detentoras de infraestrutura por volta do ano de 2010 adiante que entraram nesse mercado de construir e fazer as torres por uso compartilhado das operadoras é importante dizer que ele conferiu além dessa eficiência econômica que a gente chama porque você tem uma infraestrutura compartilhada e usada por mais de um agente e você não precisa duplicar triplicar essa infraestrutura é importante dizer também que ele conferiu uma eficiência urbanística porque no final do dia você não precisa ter uma torre ao lado da outra três torres uma ao lado da outra e grandes estruturas que podem ser compartilhadas é importante dizer que esse modelo não é só eficiente economicamente para quem explora o modelo mas sim uma eficiência urbanística também ao você ter menos poluição visual ao você ter uso eficiente de cada infraestrutura implantada e além disso é importante o Guilherme Temporão professor ter trazido aqui esse debate sobre a fibra ótica porque na implantação desse cabeamento entre as torres entre as antenas na verdade que quem é cabeado é antena o equipamento eletrônico cada empresa também tem a sua transmissão no final do dia tem a sua contratação de transmissão utilizando toda a infraestrutura que está disponível na localidade isso é muito importante então todo o circuito de fibra ótica é comum a contratação desses circuitos entre as torres independente se os circuitos são de propriedade ou não da operadora que vai interligar a sua antena então isso já existe hoje também o que a gente entende que é uso também com eficiência se tem lá uma infraestrutura já presente não obrigatoriamente vai se construir uma outra só para ligar aquela antena até o 3G se fazia isso muito por radiofrequência se colocava uma antena na central de telefonia e uma antena parabólica também lá na torre e aí você fazia esse link entre as duas coisas com radiofrequência e o 4G exigiu que a fibra fosse colocada por conta exatamente da velocidade o 5G assim também o será por conta da velocidade da latência necessária por conexão em fibra ótica mas esses recursos utilizados também nesse modelo com eficiência econômica e eficiência urbanística tá bom? Obrigado presidente pela palavra mais um esclarecimento mesmo Perfeito muito obrigado passar a palavra que pediu a parte do nosso vereador William Serio Obrigado presidente então é só umas dúvidas aqui que eu tenho e aí eu não sei se o Luciano e o Fio Marcos ou entre outros também podem me responder a primeira presidente eu fico muito preocupado justamente por essa questão que o Luciano eu acho né mostrou lá atrás pela própria desigualdade da cidade do Rio de Janeiro aonde tem mais antenas e aqui mesmo na zona oeste né não tem tantas antenas assim mesmo no momento ali dos jogos enfim 2016 ali parece que teve uma implementação mais de antenas mesmo assim aqui na zona oeste principalmente na AP5 não cresceu tanto se nessa implementação do 5G vai partir de alguma premissa se já tem algum projeto algum programa se vai ter alguma equidade né de todo o território da cidade do Rio de Janeiro ou se vai manter essa desigualdade porque é isso né é um processo de transformação e tecnologia é muito importante né e aí se tem alguma coisa prática né se já tem algum projeto que ó vai ter em toda a cidade do Rio de Janeiro e o projeto já tá feito sendo que né em junho de 2022 como eu acho que foi Luciano Marcos mesmo disse é amanhã né enfim já já tá chegando aí ainda mais pra um processo que requer um grande investimento essa é a minha primeira coisa não sei quem pode me responder é a segunda é o seguinte que é uma dúvida né que até o pessoal do mandato aqui tava conversando aqui é vocês estão pensando alguma coisa em relação a possíveis roubos né das antenas porque agora é uma caixa de sapato né roubar uma antena desse tamanho igual a Luciano tá aí atrás não tem como mas agora não sei se 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 vocês estão pensando nessa segurança se tem alguma coisa nesse nesse sentido também e uma coisa também eu não sei se cabe aqui mas não custa nada perguntar nessa mudança do 5G muitas formas de trabalho também já estão mudando já estão mudando né nos outros países também e tem essa possibilidade de sempre de ser implementada aqui na cidade do Rio de Janeiro né pro ano que vem começar o ano que vem vocês tem alguns alguém tem algum estudo de possíveis mudanças da forma de trabalho né aonde está se perdendo mais quais são as outras possibilidades caso alguém tenha mas enfim é só mesmo a título de de dúvidas que vão gerando como vocês estão imersos né nessa temática eu acho que seria importante caso tenha algum estudo enfim um pouco disso e obrigado aí por todo mundo tá obrigado foi importante parabéns aí ao presidente também Pedro porque é um tema da nossa realidade dos nossos termos que a gente tem que realmente debater pra apontar um rumo aí pras nossas cidades né nada vereador eu que agradeço excelentes questionamentos por repassar aos que queiram responder posso responder o primeiro item presidente claro é vereador é conforme foi colocado ali pela pela Natel há um compromisso de quantidade de antenas que serão instaladas inicialmente né em cada uma das capitais as empresas estão em fase de planejamento de forma a distribuir isso é conforme a necessidade é o que o histórico tem mostrado o histórico que eu digo desde que se começou lá atrás o sistema celular é que isso rapidamente é suplantado pela demanda pela necessidade o que tem o que vem sempre se instalando é uma quantidade muito maior do que as obrigações que estão previstas como essa do caso do edital 5G mas neste momento está em fase de planejamento e o primeiro o primeiro compromisso a ser saudado é esta quantidade foi apresentado pela Natel mas de novo a medida que se tem indústria ou se tem necessidade por outros serviços como foram tantos citados aí e sim tem influência inclusive na forma de trabalho as empresas farão as devidas instalações então da parte das operadoras eu teria esse posicionamento aqui para lidar obrigado Ricardo eu também complementar a posição que o Ricardo apresentou vereador William Seri é importante a gente ter em mente que de fato o edital ele traz condições mínimas então ali a medida que a implantação avança nos municípios a gente tem aí no final ali 2025 uma estação a cada 15 mil habitantes mas isso com certeza poderá ser maximizado aí de acordo com a demanda poderá ser maximizado com a necessidade específica de determinadas áreas da cidade e a gente entende que de fato o trabalho que a gente tem hoje que a gente enxerga hoje será completamente diferente daqui a cinco anos isso eu vou colocar aqui no chat alguns links e alguns pdf que já trazem esses repórter a gente acompanha muito de perto aqui na Anatel não só a parte técnica mas também a parte econômica e social porque isso acaba drivando e impulsionando aqui como a gente tem que atuar para atender as diversas demandas de todos os setores que estão presentes nas telecomunicações logo a gente vê uma forte influência que provavelmente serviços que poderão ser automatizados e disponibilizados a máquina eles terão assim muito impacto muito impacto se você vai numa indústria como eu fui tanto na Suécia quanto na China aquelas atividades mais repetitivas que podem ser codificadas em algoritmos essas atividades estão fadadas a acabar sendo transferidas à máquina mas e aí o que essas pessoas vão fazer elas vão fazer milhares de outras coisas que são necessárias dentro desse ecossistema a gente tem aí toda a parte de codificação toda a parte de desenvolvimento de sistema toda a parte de interface de usuário máquina mas a gente precisa habilitar as pessoas capacitar essas pessoas porque essa sociedade mais conectada essa sociedade mais digital ela requer necessariamente pessoas mais capacitadas e esse é o ponto central aqui que trago Luciano me permite um complemento antes da sua fala bom acho que sim vereador só complementando o que eu falei antes a título de histórico quando nós tivemos lá atrás o edital de 4G havia uma série de obrigações com relação a instalar 3 e 4G em municípios menores todos esses compromissos e aí a Anatel aqui pode confirmar porque é ela que afere o cumprimento todos foram cumpridos com um ano de antecedência e como foi muito bem colocado pelo Ferrari o que acontece você vai comprar uma licença que custa muito caro e como é que você recupera isso prestando serviços então há todo o interesse além das obrigações que estão no edital que são rapidamente atendidas porque você precisa rentabilizar todo aquele investimento e como é que você rentabiliza fazendo a instalação de infraestrutura daí a importância da legislação que a gente está discutindo aqui e rogo para que ela seja rapidamente aprovada e colocando o serviço disponível para que as pessoas consumam e usam esse é o rollout de como as coisas se aceleram eu gostaria de fazer uma pergunta para o Humberto pode ser posso só tentar fazer uma resposta rapidamente a um questionamento que ficou só que ficou sem conexão positivo vereador William então só aqui trazendo um pouco das palavras do Ricardo então não vou voltar no ponto dele mas o que é importante o serviço celular ele é um serviço prestado em caráter jurídico privado então a operadora no final do compromisso de abrangência vai aonde tem mercado e a preferia do Rio de Janeiro tem muito mercado tem muita demanda para essa conectividade nenhum de nós tem essa dúvida aqui principalmente a área que o senhor falou duas vezes Santa Cruz e Campo Grande o que acontece é que a gente tem que fazer o link o seguinte o que não pode haver e é isso que estamos tratando nessa audiência pública é uma lei que restringe a aplicação da infraestrutura nessa área onde tem demanda que eu não tenho dúvida que as operadoras querem fazer a cobertura nessas áreas para terem mais consumo dos seus produtos o que não pode haver é a restrição a aplicação a você identificar um terreno identificar um prédio onde você possa fixar uma antena então esse trabalho aqui sim eu acho que ele promove a chegada da conectividade nessas áreas a eliminar um pouco dessas restrições que eu trouxe na minha apresentação um segundo ponto importante que você trouxe que não foi abordado nas duas respostas anteriores quanto à segurança pública sim é uma preocupação que o nosso setor tem hoje porque claramente há duas semanas teve um artigo no jornal que sou até na TV local aqui do Rio de Janeiro eu também estou aqui presencialmente no Rio de Janeiro eu estou em Niterói falando com vocês a partir de Niterói aqui agora saiu um artigo que todo mundo viu em que tem uma nova modalidade de vandalismo em cima de equipamentos de infraestrutura de telecomunicações que não é mais o roubo de cabo já é uma outra modalidade isso nos preocupa porque no final do dia isso é custo sobre o serviço uma associada da Abrintel que tem operação no mundo inteiro trouxe um relato público que foi publicado no jornal outro dia de que as estações de rádio base por exemplo na África em que tem segurança 24 por 7 por conta de roubo ou de vandalismo à estrutura nós não queremos ver esse ponto chegar aqui mas se chega a esse ponto que acontece no final do dia é que isso é refletido no custo da detentora que tem que botar segurança que repassa no aluguel para operador e no final do dia com um serviço prestado de público privado vai sim pode chegar sim ao preço ao consumidor mas o que nos preocupa muito agora nesse momento para julho de 22 é a condição da segurança pública de entrar e implantar essa infraestrutura em determinada localidade sim temos essa preocupação mas isso é uma coisa a pensar no momento da implantação a Abrintel e suas associadas como empresas que vão chegar para construir essas torres ou seja identifica o terreno faz a fundação coloca concreto levanta o aço então chegamos primeiro na comunidade é uma preocupação sim que nós temos com a segurança para levar esses pontos até lá é só para responder diretamente a sua pergunta por favor Felipe Meyer desculpe pela intervenção na sua frente que isso obrigado Roberto o edital ele prevalece o B2B empresa falando com empresa ou pessoa física existe alguma separação disso para estartar com mais velocidade a implantação existe algum critério ou simplesmente a instalação de antenas de acordo com o número de usuários como é que vocês estão vendo isso a Anatel não faz distinção ela é neutra tecnologicamente a disponibilização do bem público da rádio frequência ela está atrelada dali a alguns princípios dentro desses princípios a neutralidade tecnológica é um deles bem como a expansão do uso e do uso eficiente desse recurso e aí aproveitando o gancho da sua pergunta eu já abro aqui uma nova frente a gente tem o uso tradicional do espectro mas a gente tem o uso também destinado a redes privadas ou privativas então nesse cenário de uso mais voltado a empresas indústrias a gente enxerga um campo fértil para que empresas indústria comércio consiga ali na sua planta desenvolver redes 5G privativas por que? é um modelo onde você tem domínio muito maior sobre a informação que ali trafega é um modelo que você consegue estratificar as redes internamente de acordo com a sua necessidade e aqui dou um exemplo uma rede que possui um sistema escada ou uma rede uma indústria que possua missão crítica em sua linha de produção ou seja todos os requisitos ali presentes serão poderão ser configurados de forma personalizada e o 5G é a rede essa é uma das características principais dessa rede a personalização de acordo com a demanda as diversas demandas que cada indústria ou cada segmento comercial terá então a gente tem aí como configurar ali pelo network slicing eu não vou explicar a parte técnica porque a gente não teria tempo suficiente mas pode ter certeza que essa rede ela tem os recursos técnicos suficientes para suportar as características específicas de cada segmento muito obrigado muito bem respondido Felipe vou complementar o que o Humberto colocou o 4G não permite o slicing mas há uma forma de vamos dizer assim de slicing que é o seguinte quando você tem uma determinada demanda e aí eu te cito o exemplo por exemplo de um shopping você tem uma instalação que é colocada especificamente pelas empresas para atender aquele ponto específico então você tem lá uma rede macro que faz toda uma cobertura daquela região você tem obrigação de atender 80% da área urbana de um município essa obrigação você faz a cobertura macro e aí você tem os pontos de maior consumo que pode como por exemplo o shopping próximo a região de Orlas para estes pontos são instaladas células menores com o objetivo de escoar aquele ponto específico de tráfego então isso é mapeado pelas empresas está certo e isso é um processo dinâmico a todo momento que o tráfego cresce muito como você bem viu lá na apresentação do Marcos Ferrari então a todo momento além da cobertura macro que você tem você tem que estar colocando coberturas menores e específicas normalmente em 4G e futuramente em 5G aí com a possibilidade do slicing como foi colocado pela Anatel mas a todo momento este crescimento é necessário por isso por isso a importância desta nova lei que prevê que estas instalações que são de pequeníssimos portes pequeno portes do tamanho de uma caixa de sapato ela vai ser fixada somente ali numa banca num poste que ela tem um fast track não há necessidade de todo um processo de licenciamento como se você fosse instalar uma estrutura maior ok? já tem já tem a edificação no lugar exatamente é algo bastante simples você vai informar notificar que você está fazendo uma instalação de pequeno porto não há necessidade de se repetir todo o processo para uma estrutura onde você tem que ver um terreno tem que ter todos os cuidados e fazer uma construção completamente diferente ok? é muito interessante muito legal obrigado eu também vi um filme de uma indústria que tem robótico e tiraram o 4G e botaram o 5G a produção aumentou em quase 15% só por causa do delay é muito interessante o 5G ainda é muita novidade para mim tem muitas curiosidades sobre o 5G mas vejo uma mudança de tempos o Marcos levantou a mão ali senhor Marcos por gentileza exatamente passar a palavra para o senhor Marcos Canongel eu queria me redimir um pouquinho aqui com o William Siri porque eu não citei a minha fala no início então eu estou aqui sugerindo naquela tua terceira questão em que um 5G muda a forma de trabalho um ebook que eu recebi hoje e que eu coloquei agora aqui nesse momento aqui no chat ele é da Fundação Dom Cabral e ele procura responder perguntas fundamentais sobre a transformação digital e a economia e ali você deve ter a resposta dessa seu questionamento mas vai ter muitas outras dúvidas que vão sair ao ler esse livro porque ele tem de interessante é que ele não é um livro discursivo mas sim respostas às grandes perguntas então eu recomendo a todos aí darem uma olhada eu recebi isso hoje ainda não olhei confesso que estou passando aqui sem saber mas dada a fundação Dom Cabral e as entidades envolvidas eu acredito que vale atender o vereador e espero me redimir com isso aí obrigado deixa eu aproveitar fazer uma propaganda uma propaganda a Casa Fijão está fazendo um grande trabalho sobre transformação digital e o mundo está se mudando está mudando não tem jeito as empresas tem que participar da transformação digital nós estamos fazendo um trabalho enorme lá e é por isso que a gente está também apoiando toda essa parte de 5G porque não existe transformação digital sem o 5G sem as telecomunicações então nós estamos fazendo um trabalho muito forte porque as indústrias estão batendo na Fijão e perguntando assim como é que eu faço isso como é que eu mudo onde é que eu começo e nós estamos conduzindo esse trabalho junto com os empresários associados à federação dando apoio a eles como é que fazem a transformação digital e se a gente não andar junto com as telecomunicações a gente não vai conseguir ir muito longe então nós estamos fazendo um trabalho muito forte então Willian por gentileza também dá uma olhada lá no site da Casa Firjan tem algumas palestras alguns eventos lá bem interessantes para a gente estamos estartando esse processo começamos esse ano e é muito importante andar junto com as telecomunicações era isso por gentileza continua Obrigado Presidente queria sugerir aqui se pudesse todos esses ebooks aí enfim o máximo de conhecimento se vocês puderem mandar para o presidente Pedro Duarte e aí concentrar nele depois ele poderá mandar para a gente até para a gente aprender um pouquinho mais eu pergunto isso porque justamente tem um livro rapidinho é a inteligência artificial que fala muito sobre a China que é do criador no caso quem escreveu foi o presidente da Google China e ele fala que ele viveu todo esse processo lá em 2018 2010 alguma coisa assim enfim todo esse processo de revolução da inteligência artificial que eu acho um pouquinho do que nós estamos conversando aqui e essas transformações então uma parte aqui mas quem puder mandar isso para o Pedro para o vereador Pedro acho que vai ser importante para a gente para o conhecimento porque a inteligência artificial a tecnologia 5G veio para ficar enfim a gente precisa entender porque são várias dúvidas ao mesmo tempo que era muito conhecimento para a gente mas diversas dúvidas do que vai ser daqui para frente desculpa presidente ter cortado aí mas obrigado o vereador William seria presidente da comissão de trabalho e renda aqui da cama de vereadores então por óbvio ele está muito preocupado com o impacto que o 5G vai fazer para esse setor então faz todo o sentido aí queria agradecer a todos os presentes que esconderam a conversa responderam as perguntas e transformaram aqui numa conversa muito construtiva que é como as boas audiências públicas tem que ser propositivas eu fiquei se perguntar se alguém tem mais estamos caminhando para as 4 horas 2 horas de audiência se alguém tem mais alguma consideração ou pergunta bom então caminhando para o encerramento eu vou pedir assim como o vereador William Serio comentou de todos os links estudos tudo que tiverem puderem enviar para mim para assessoria nós agradecemos para o nosso estudo para o nosso estudo e também para poder compartilhar com os demais vereadores além disso eu vou passar eu não sei se Humberto está com a mão adiante ou quer fazer algum novo comentário um breve comentário vereador Pedro colocar no chat eu já disponibilizei alguns arquivos disponibilizei também a carta aberta que a Anatel fez aí recentemente no começo do mês a todos os municípios conclamando para que possam atualizar suas legislações a fim de facilitar a implantação dessa infraestrutura que é fundamental e a gente viu aqui em todos os diálogos em todo todo o discurso que foi pontuado bem como coloquei uma ferramenta desenvolvida pela nossa equipe que mapeia a cobertura móvel de todas as prestadoras isso não só em termos de cidade mas rodovias federais também que constarão do nosso edital como compromisso de atendimento isso aí a gente entende ser fundamental para o escoamento de produção melhorar nosso setor logístico e etc então coloco à disposição mais uma vez a Anatel agradece o convite de todos os vereadores William Seri Pedro Carlos Bolsonaro em nome em nome de todos saldo todos os outros participantes e agradeço mais uma vez nos colocamos à disposição sempre para tentar melhorar e levar a melhor informação técnica possível para as discussões e debates dessa casa perfeito Humberto muito obrigado parabéns ao trabalho desenvolvido pela agência reguladora e inclusive comentando seja o envio pelas associações de todos os estudos seja eu sei que a minha equipe já pediu por alguma das associações não vou lembrar quais mandaram ou não mandaram mas também aqui dentro da casa vereador Carlos vereador William sabem bem quando temos cartas externas apontando a urgência a importância a relevância de determinados projetos ajuda muito na tramitação porque aqui sendo muito burocrático no bom sentido do regimento cada comissão tem 15 dias para dar um parecer com relação ao projeto então o nosso projeto que tem a sua complexidade passaria por algumas comissões isso demoraria alguns meses até que todos os pareceres fossem dados e ele pudesse ir a plenário então aqui dentro nós já conversamos com o presidente Carlos Caiado com relação a isso de organizarmos uma grande audiência que várias comissões ao mesmo tempo dão um parecer isso agiliza o projeto em meses às vezes até mais de ano o efeito disso mas tendo esse apoio da sociedade civil através das cartas dizendo ah pela Abrintel pela Conex pela Firjan Sinditec PUC todas apontando isso vai gerar investimento isso é muito importante isso é modernização isso é um avanço pela Anatel já temos a carta geral que recomenda a todos os municípios que assim procedam mas essas cartas ajudam muito a justificar a todos os vereadores de por que esse projeto sempre tem uma temos uma fila de projetos muito importante a serem votados então para legitimar no bom sentido a furada de fila é sempre bom ter motivo da geração de emprego dos investimentos atraídos então também solicitar aqui desde já todas as instituições possam solicitar pedir o avanço desse projeto vai ser muito importante para que aqui dentro é um colegiado somos 51 vereadores para que todos possam entender a relevância disso queria até passar a palavra o Ricardo levantou a mão o senhor tem a palavra presidente faremos a carta de apoio sem dúvida nenhuma porque é o projeto que o Rio de Janeiro precisa eu queria minhas palavras finais nós não podemos perder esta oportunidade nós não estamos falando do pós 4G o 5G é uma mudança radical competitividade encarado como competitividade países como a Alemanha Coreia e outros estão se empenhando em razão de todos os benefícios que ele traz nós não podemos perder esta oportunidade a agência está disponibilizando um dos maiores editais que já foi lançado talvez no mundo até as empresas o setor de telecomunicações é o setor que mais investe no país apesar da crise ainda continuamos investindo 30 bilhões de reais por ano e o gargalo final é quando a gente chega na prefeitura e precisa fazer o licenciamento por isso a importância desse projeto e fica aqui o pedido faremos a carta ao presidente aos demais vereadores que rapidamente tramitem esse projeto porque não podemos perder essa oportunidade o Rio de Janeiro não pode perder essa oportunidade presidente eram essas e agradeço o convite 100% de acordo Ricardo pode contar que da nossa parte da nossa comissão vamos trabalhar muito o Rio de Janeiro não perca essa oportunidade porque mais conectividade mais geração de emprego enfim tudo que foi apontado aqui ao longo da comissão para a nossa audiência para a nossa cidade que tem que se colocar como uma das mais competitivas no Brasil e no mundo como metrópole que é se alguém mais quiser fazer algum comentário senão presidente só para agradecer a todo mundo todos os amigos que participaram introduzindo explicando um pouquinho mais como é que vai ser esse processo que é fundamental para a nossa comissão caminhar até mesmo para o presidente dar o parecer e agradecer também presidente dar os parabéns ao senhor por toda essa de como o senhor vem tratando trabalhando na comissão colocando os temas relevantes para a cidade do Rio de Janeiro e então dar esse parabéns aí ao público que é importante e bom final de semana para todo mundo obrigado aí e a partir dos dos conteúdos aí que os senhores mandaram a gente vai ler mais um pouquinho também para aprimorar cada vez mais obrigado presidente parabéns mais uma vez na verdade eu que agradeço agradeço a todos pelo tempo pela disponibilidade pelo estudo pelo trabalho que todos estamos fazendo para tornar o Brasil um país melhor mais avançado mais tecnológico mais igual também então queria agradecer muito obrigado a todos dou por encerrada a nossa audiência pública para o Brasil